Bom dia, daremos início à segunda sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Iniciaremos a distribuição dos itens. O item 1 será redistribuído, tendo em vista que o diretor Ricardo Tille não se encontra impedido de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.0080.13.2022.36, recursos administrativos interpostos pelas transmissoras Chesf e outras, em face do despacho 2.940.2022. Diretor Ricardo Tille. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 2, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.0068.37.2022.71, pedido de reconsideração interposto pela Diamante Geração de Energia Limitada, em face do despacho 3.711.2022. Diretor Fernando. O diretor Elvio Neves Guerra não participará também do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.00.3456.2016.92, pedido de reconsideração com pedido de suspensivo interposto pelos municípios de Glória, Jatobá e Delmiro Gouveia, em face do despacho 3.477.2022. Diretor Fernando. O diretor Elvio não participará do sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.0071.24.2008.77. Pedido de reconsideração com pedido de suspensivo interposto pela AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. em face do despacho 3.105.2022. Diretor Ricardo. Itens 5, processos 48.500.00.277.2021. E outros, autorização para a Pacto Geração e Transmissão Limitada, implantar e explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Solares 102 a 116. Diretora Agnes. Itens 6, processos 48.500.00.2747.2012.30 e o 5.305.2012.45. Autorização para a Pacto Geração e Transmissão Limitada, implantar e explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Solares 1 e 2. Diretor Elvio. Itens 7, processos 48.500.00.5697.2021.33. 5, 6, 9, 8, 2.021.88 e o 5, 6, 9, 9, 2.021.22. Autorização para as empresas PEC Energia S.A. e EDF em do Brasil Participações, implantar e explorar as Centrais Geradoras Eólicas Serra do Ciridó 10, Serra do Ciridó 16 e Serra do Ciridó 17. Diretora Agnes. Itens 8, processos 48.500.00.33.80.2022.43 e outros. Autorização para as empresas Ventos de Santa Iria Energias Renováveis Limitada e outras, implantarem e explorarem as Centrais Geradoras Eólicas Ventos de Santa Bibiana 1 a 6. Diretor Fernando. Itens 9, processos 48.500.00.630.2020.21. Autorização para a Uruque Energias Renováveis Limitada, implantar e explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas UMARI 1 a 7. Diretor Elvio. O item 10 será distribuído por conexão aos processos 48.500.00.320.6.2020.39 e outros. Sorteados ao diretor Fernando Luiz, na 36ª Sessão Pública de Distribuição de Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2, da Norma de Organização Anel nº 18. São os processos 48.500.00.320.00.6.2020.39 e outros. Transferência das autorizações das Centrais Geradoras Eólicas Serra do Assuruá 1 a 24. Diretor Fernando. Item 11, processos 48.500.00.28.98.2021.89. Transferência das autorizações das Centrais Geradoras Fotovoltaicas. Fotos de São Claus 4, 5, 6 e 7. Diretor Ricardo. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.3888.20.119.9. Sorteado ao diretor Elvio Neves, na primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2, da Norma de Organização nº 18. É o processo 48.500.00.60.05.2022.55. Declaração de utilidade pública em favor da Heiwoffer Energia Limitada. Diretor Elvio. Item 13, processo 48.500.00.27.97.2020.27. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 8.940.2020. Diretora Agnes. Item 14, processo 48.500.00.6149.2018.25. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 7.609.2019. Diretora Agnes. Item 15, processo 48.500.00.45.11.2020.18. Estabelecimento de RAP para a CETEP Diretora Agnes Item 16, processo 48500-000282-202335 Declaração de Utilidade Pública em favor da EKTT9 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPESA Diretora Elvio Item 17, processo 48500-000264-202353 Declaração de Utilidade Pública em favor da CPFL Paulista Diretora Elvio Item 18, processo 48500-000279-202311 Declaração de Utilidade Pública em favor da Ventos de Santa Sabina Energias Renováveis SA Diretora Agnes Item 19, processo 48500-000240-2023-02 Declaração de Utilidade Pública em favor da CPFL Santa Cruz Bem sure que meu preço é in comissãoallenった necrenagem em favor da法æ Diretora Agnes Diretora Agnes Diretor Ricardo Item 20, processo 48.500.000.280.2023.46 Declaração de utilidade pública em favor da Enel Distribuição Ceará Diretor Elvio Item 21, processo 48.500.000.280.2023.91 Declaração de utilidade pública em favor da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia SA Diretor Elvio Item 22, processo 48.500.000.246.2023.71 Declaração de utilidade pública em favor da EKTT 9 Diretor Ricardo Item 23, processo 48.500.000.251.2023.84 Declaração de utilidade pública em favor da EKTT 9 Diretor Fernando Item 24, processo 48.500.000.252.2023.29 Declaração de utilidade pública em favor da EKTT 9 Diretor Fernando Item 25, processo 48.500.000.255.2023.62 Declaração de utilidade pública em favor da EKTT 9 Diretor Fernando Item 26, processo 48.500.000.288.2023.11 Declaração de utilidade pública em favor da EKTT 9 Declaração de utilidade pública em favor da Arapuá 1 SPSA Diretor Elvio Item 27, processo 48.500.000.313.2023.58 Declaração de utilidade pública em favor da Energiza Sergipe Diretor Elvio Item 28, processo 48.500.00.8.7.30.2022.68 Plano Estratégico Quinquenal de Inovação Pequi 2023 a 2028 Diretor Ricardo Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados para os respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública Dessa forma eu declaro encerrada a segunda sessão pública de distribuição de processos de 2023 Obrigado e um bom dia Obrigado e um bom dia